É com muita alegria que nós chegamos a este programa Palavra de Vida e Esperança. E nós falamos sobre votos secretos e hoje queremos falar sobre palavras de maldição. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? É possível alguém lançar uma maldição contra mim? É possível eu mesma me amaldiçoar? Isso existe? A Palavra de Deus, na carta de São Tiago capítulo 3, vai trazer para nós uma excelente explicação. Da boca saem palavras de bênção e de maldição. As nossas palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar. Amaldiçoar é possível? Sim! Amaldiçoar é desejar o mal? É praguejar? Eu posso fazer isso sobre mim? Posso. Alguém pode fazer isso sobre mim? Sim. Mas o que é importante você entender? Deus nos deu este poder pelas palavras. E nós já temos trabalhado um pouquinho sobre isso. A palavra, ela tem um poder de ação. A minha palavra tem o poder de construir e tem o poder de destruir. E diz São Tiago ainda que o homem perfeito, se você quer ser perfeito, diz São Tiago qual é a virtude que fala. Este homem é perfeito? Quando ele sabe domar a sua própria língua. Porque se eu sou uma pessoa que sei domar a minha língua, que não falo mal, que não sou hipócrita, que não tenho duas palavras. Se eu sou uma pessoa que quando estou irritada, sei controlar as minhas palavras na minha irritação. Não sou agressivo nas minhas palavras, enfim. Não é dizer, São Tiago diz, não é que uma pessoa perfeita não tenha defeitos. Mas uma pessoa que sabe domar a sua língua, esta pessoa está no caminho de perfeição mais próximo. Porque quem sabe domar a língua, sabe domar o corpo inteiro. Por isso isso é tão importante. E a palavra vai dizer em vários lugares como é sério o poder das nossas palavras. O poder das palavras de pai para com seus filhos. A maldição, ela tem a ação, principalmente, quando alguma autoridade lança palavras contra você. Como assim autoridades? O pai e a mãe são figuras de autoridade. Esposo e esposa são figuras de autoridade. Padrinho e madrinha são figuras de autoridade. Professor e aluno são figuras de autoridade. O padre é uma figura de autoridade. Então, é possível que uma dessas pessoas, por raiva, por vingança, ou mesmo por um acesso de fúria, falam alguma coisa. Por exemplo, uma mãe diz, você nunca vai casar. Desse jeito, você não vai casar nunca. É uma palavra de maldição. Uma mãe que diz para um filho, você não me case com essa mulher, porque se você casar com essa mulher, sua vida vai ser uma desgraça daqui para frente. Isso é uma palavra de maldição sobre um casamento. Pai e mãe que dizem, eu não abençoo esse casamento. Eu não abençoo esse caminho. Isso é uma maldição. Claro, Raquel, mas e se eles estiverem certos? E se eu realmente não tiver que casar com aquela pessoa? Preste atenção. Esta palavra, ela primeiro precisa ser ouvida pelo filho. Eu preciso respeitar e entender que a palavra dos meus pais é uma palavra forte, uma palavra importante. Mas eu também preciso entender qual é a idade disso. Um homem e uma mulher que estão prestes a se casar, ele já tem liberdade de escolha. Então, depois de adulto, depois que você já está vivendo a sua vida, você tem liberdade de escolher. E um pai e uma mãe, eles não podem interferir mais desta forma. Por isso, é tão importante nós compreendermos que a partir daí, a partir da idade que o filho já tem a sua independência, ele é responsável pelas suas escolhas. E o pai pode prender. Às vezes eu estou achando que estou dizendo isso para o meu filho, para ele desistir de casar. Mas não existe isso. Essa palavra dita dessa forma, ela pesa como palavra de maldição. Muitas vezes, um padre, com casos que eu já atendi um padre mesmo, que disse para uma mulher, você não vai ter filho nunca. Desse jeito, você não vai ter filho nunca. E toda a gravidez, ela perdia o bebê. Ela era a secretária do padre, toda a gravidez ela perdia. Até que nós fizemos um retiro e no momento de libertação, Deus revela essa palavra de maldição, que ela já tinha até esquecido, que ela nem sabia que tinha peso sobre a vida dela. Nós fizemos essa oração, pedimos ao sacerdote que estava no retiro que a abençoasse e a partir dali aquela mulher conseguiu engravidar. Para você perceber como é sério, como é forte estas palavras na nossa vida. Às vezes de um professor para com o aluno, é burro, não vai aprender nunca, não tem jeito. Enfim, todas essas palavras negativas que foram faladas a nosso respeito por figuras de autoridade, tem efeito sobre nós. Raquel, o meu irmão mais velho é uma figura de autoridade na minha vida? Sim. O irmão mais velho, o primogênito da família? Sim. Agora, o irmão muito próximo de idade com você? Não. Um amigo é uma figura de autoridade? Não. Uma pessoa que trabalha com você é uma pessoa de autoridade? Não. Então, não é classificado como uma palavra de maldição. Elas não têm força. O que tem força? Figura de autoridade. Dita, quando estou com raiva, falei sem pensar, não interessa. Palavra lançada, ela tem o seu efeito. Por isso, se você lembrou agora de palavras que você já ouviu, saiba, eu preciso de fazer um processo de libertação. Se você lembrou que você já disse sobre seus filhos, sobre seu marido, você precisa quebrar estas palavras. Como eu faço, Raquel, para quebrar estas palavras? Primeira coisa, se você escutou o programa da semana passada, quando eu ensinei como quebrar os votos secretos, o caminho é o mesmo. Se você não ouviu o programa da semana passada, corre lá, porque os dois últimos programas eu já falei sobre este caminho de libertação que é tão sério e tão necessário. Eu tenho certeza que Deus está largando o nosso entendimento e fazendo conosco um caminho de grande libertação. Então, não perca esta série de programas sobre a libertação, para que você realmente seja livre, feliz e salvo. E se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, para que eu possa, quem sabe, gravar o próximo programa com a sua dúvida. Deus te abençoe. Música 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 Música